Estamos de volta nesse dia especial aqui do Vida e Saúde, falando sobre perdas, sobre lutos. A gente continua falando sobre isso porque todo mundo vive alguma perda ao longo da vida. Isso significa que nesses momentos a gente vai ter aquelas emoções dolorosas. A Tércia estava falando aqui no bloco anterior. Mas agora o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai trazer para você algumas dicas do que fazer para ajudar uma pessoa em luto. Vamos acompanhar agora no Claramente. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Claramente de hoje. Nós vivemos num mundo com violência, com desastres naturais, doenças e precisamos lembrar que somos finitos, mortais. Somos um ser para a morte, inevitável limite para todos. Sofremos perdas, às vezes, muito dolorosas. Coisas ruins acontecem também com pessoas boas. O que fazer com as perdas que a vida nos traz? O Centro de Aconselhamento e Saúde Mental da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, publicou um artigo com o título Pesar e Perda, traduzindo para o português, lá no site deles. Eu gostaria de trazer para você algumas informações desse estudo interessante que podem lhe ajudar a lidar com alguma perda em sua vida ou ajudar alguém, você ajudar alguém que está nesse momento sofrendo por causa de ter perdido algo importante. Podemos viver perdas de várias coisas importantes na nossa vida, como a morte de um parente querido ou amigo, a perda da saúde, a demissão de um emprego, a falência do seu negócio, a frustração de um projeto que você sonhava com ele, o divórcio, entre outras perdas. Lidar com uma perda significativa pode ser um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa. Perdas produzem geralmente fortes sentimentos de tristeza. Existem perdas sutis ou menos óbvias que também podem causar emoções tristes e as pessoas ao seu redor podem não saber como o que ocorreu machuca você. Alguns exemplos incluem um cônjuge deixando o lar, uma doença complicada, a morte de um animal de estimação, a perda da capacidade física, perda da estabilidade financeira. Existem perdas repentinas ou chocantes por causa de eventos como crimes, acidentes ou suicídio que são bem traumáticas. Não há como se preparar para elas. Quando você vive uma perda desse tipo que ocorre de repente, podem surgir sintomas como distúrbios do sono, pesadelos, pensamentos angustiantes, humor deprimido, isolamento social ou ansiedade severa. Por outro lado, existem as perdas previsíveis, como aquelas devido a doenças terminais que às vezes permitem mais tempo para se preparar para a perda. No entanto, elas criam duas dimensões de luto. O luto relacionado à antecipação da perda e o luto relacionado à própria perda. Luto psicológico envolve uma série de pensamentos e emoções e a duração do processo de luto é diferente para cada pessoa. Não existe um cronograma previsível para o luto. Embora às vezes possa ser muito doloroso, o processo de luto não deve ser apressado. É importante ter paciência consigo mesmo ao experimentar as suas reações pessoais à perda. Com o tempo e apoio, as coisas geralmente melhoram. No entanto, é normal que datas significativas, feriados ou outros lembretes desencadeiam sentimentos relacionados à perda. Cuidar de si mesmo, buscar apoio e reconhecer seus sentimentos durante esses momentos são maneiras que podem ajudá-lo a enfrentar a situação. Ao você experimentar o luto, é comum o indivíduo se sentir como se estivesse ficando louco. Pode ter dificuldade de concentração, se sentir triste ou deprimido, perdendo a energia e motivação. Pode ficar irritado ou com raiva, ou raiva com o falecido, ou raiva com você mesmo, ou raiva com o médico, ou raiva com Deus. Pode se sentir frustrado ou incompreendido, ansioso, nervoso, com medo. Pode ter a sensação de querer fugir e sentir culpa ou remorso. É importante notar que o processo de luto não é linear, porém, é mais frequentemente experimentado em ciclos. O luto, às vezes, é comparado a subir uma escada em espiral, onde as coisas podem parecer que você está apenas andando em círculos, mas, na verdade, você está fazendo um progresso. Ser paciente com o processo e permitir-se ter quaisquer sentimento sobre a perda pode ajudar. Se você se sentir preso em seu luto, conversar com um conselheiro ou uma pessoa que o apoie, pode ajudá-lo a avançar nesse processo de cura. Cada um de nós tem um estilo individual de lidar com experiências dolorosas. Vários tipos de comportamentos podem ajudá-lo a gerar ideias sobre como lidar com seu sentimento de luto. Veja alguns deles. Fale com a família ou com amigos. Procure aconselhamento. Leia bons livros. Envolva-se em atividades sociais de ajuda à comunidade. Pratique exercícios físicos, de preferência ao ar livre e em meio à natureza. Coma alimentos saudáveis. Busca apoio espiritual. Tire um tempo para você relaxar. Participe de um grupo de apoio. Escute música calma. Tenha paciência com você mesmo. Permita-se sentir triste e pense que o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Sentir a tristeza faz parte da resolução do luto psicológico. Uma coisa que também ajuda a lidar com a perda é conversar com amigos que enfrentaram perdas no passado, porque isso pode ajudá-lo a identificar novas maneiras de lidar com a situação. Mas é verdade que só você sabe o que funciona melhor com sua personalidade e seu estilo de vida. Uma forma de examinar seu próprio estilo de enfrentamento de uma perda é relembrar as maneiras como você lidou com momentos difíceis lá no passado. É importante observar que algumas maneiras de lidar com o luto são úteis, como conversar com outras pessoas ou escrever num diário. Outras podem ser prejudiciais ou destrutivas para o processo de cura, como abusar de substâncias com bebidas alcoólicas, medicamentos ou se isolar. Na medida em que o choque da perda diminui, existe uma tendência por parte do enlutado de sentir mais dor e tristeza. Isso vai depender do perfil de temperamento de cada um. Alguns irão vivenciar emoções dolorosas imediatamente após a perda, enquanto que outros viverão isso mais adiante. Amigos bem-intencionados podem evitar discutir o assunto da perda com a pessoa enlutada devido ao seu próprio desconforto que eles sentem com a dor ou pelo medo de fazer a pessoa se sentir mal. Como resultado, as pessoas que estão sofrendo muitas vezes se sentem mais isoladas ou solitárias em seu luto. Pessoas que estão sofrendo tendem a flutuar entre querer algum tempo para si mesmas e querer a proximidade com os outros. Eles podem querer alguém para conversar sobre seus sentimentos. Algumas atitudes que você pode praticar para ajudar um amigo que está passando por perdas podem ser, por exemplo, você ser um bom ouvinte, escutando a pessoa com paciência e atenção, você fazer perguntas sobre os sentimentos dela, compartilhar seus sentimentos, dizendo o que você sentiu quando viveu alguma perda. Você pode perguntar sobre a perda da pessoa para incentivá-la a desabafar. Pode telefonar para a pessoa para ver como é que ela está, deixar que ela se sinta triste sem criticá-la por isso e não minimizar a dor da pessoa. Bom, por hoje era isso que eu queria compartilhar com você. Eu aguardo você aqui no próximo Claramente. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigada, doutor César, mais uma vez por dicas tão preciosas. E eu tenho certeza que talvez você queira rever esse conteúdo do Claramente. Então você pode acessar nosso YouTube, youtube.com.br Vida e Saúde NT. Lá tem várias playlists, inclusive com a do Claramente, falando hoje sobre como lidar com o luto, como você pode ajudar alguém com o luto. A gente faz uma pausa agora, mas na volta tem receita, tem creme de alho poró. Olha aí que delícia! Isso é Vida e Saúde, a gente volta daqui a pouquinho.